Olá, o meu nome é Rita e sou treinador do Arte e Engenho. Por aqui conhecem-nos como... Desculpem, eu sou o Jó e também sou treinador do Arte e Engenho. Pera lá, João, tu não és um treinador do Arte e Engenho? Sim, é verdade. Tu neste momento estás a trabalhar no grupo de casais. Oh, Vitória, que estás enganada. Eu não me sinto um treinador do Arte e Engenho. Fui acompanhado por um doutor que me consultou durante todo o tempo e tive a oportunidade de integrar um mercado internacional e aplicar os meus conhecimentos que adquiri ao longo deste tempo. Pois, tens razão. Tu passaste por vários departamentos e ainda tiveste um estágio remunerado. E sabias que há uma taxa de requerção de 95% após eu concluízo o estágio? Bem, agora que falas nisso, até faz sentido. É que no final do meu percurso e da minha avaliação de performance apresentar uma proposta irrecusável. E tu? De que é que estás à espera? Candidata tem artigem.casais.pt